Mais um ataque aéreo a um garimpo e a um povoado de onde vivem dezenas de pessoas. Ataque com dois helicópteros, com foguetes incendiários para destruir as máquinas. Os pequenos garimpeiros usam retroescavadeiras, que custam muito dinheiro. E jogaram também, eu vi as imagens, jogaram bombas de efeito moral para assustar as pessoas. Dois helicópteros, os testemunhas dizem que não são da Força Aérea Brasileira, nem da Polícia Federal, que a Marinha não tem nada a ver com isso, nem o Exército, e que seria do Chico Mendes, CMBio, que é uma entidade ligada ao Ministério do Meio Ambiente. E eu vi as imagens de pessoas fardadas e armadas. Eu achei estranho, porque é na mesma semana em que o presidente da República, antes de visitar Putin, assinou o decreto de programa de apoio exatamente ao Pequeno Minerador, que é um programa para profissionalizar o pequeno minerador, que não é aquele industrial, mas que tem até duas retroescavadeiras funcionando e para profissionalizar esse brasileiro. E, no entanto, é na semana em que eles são atacados como se fosse guerra do Vietnã. Isso que o presidente Bolsonaro, lá no discurso diante de Putin, agradeceu a Putin o apoio à tese brasileira de que a Amazônia é brasileira e ninguém se meta. Agora, nós não podemos destruir a nossa própria força humana da Amazônia. A força da Amazônia é o Amazônida, aquele que está sofrendo lá no meio da mata e que o satélite não vê. É isso que é preciso ser resgatado. Mas, falando nisso, o presidente Bolsonaro deixou para trás um apoio de Putin, inclusive porque, vocês notaram, a oposição não queria que ele fosse. É a mesma coisa que eu convido um vizinho para vir à minha casa, mas quando esse convidado fica sabendo que eu estou batendo boca com outro vizinho, ele não vem, isso é um sinal de deslealdade, de desconfiança. Bolsonaro foi. Então, na hora de fechar negócio, de fornecer fertilizante, de fazer investimento, certamente Putin vai pensar nisso. Além do que, houve reuniões importantíssimas entre os militares dos dois países e os diplomatas dos dois países. Também foi muito importante a visita à Hungria, em que ficou registrada lá uma fraternidade entre o chefe de governo da Hungria e o chefe de governo do Brasil, que, voltando agora, visita Petrópolis, que está lá numa tragédia cada vez maior. Uma tragédia que, enfim, é algo que poderia ter sido evitado. Teve 918 mortos em 2011 e parece que ninguém aprendeu. Vão dizer, ah, não tem recurso para o município, gasta quase tudo em folha de pagamento. Não, mas tinha a identificação pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, tinha distribuído a todos os municípios as áreas de risco ali registradas. Era só impedir que as encostas fossem ocupadas, que as áreas de risco fossem ocupadas. Isso pode custar muito pouco, mas isso não foi feito. No TSE, sai Barroso, entra Lewandowski. Lewandowski é aquele que presidiu o julgamento de Dilma em que rasgaram a Constituição, porque a presidente foi condenada, mas não foi punida como prevê a Constituição. Sai Barroso. Barroso, ao sair, deu uma entrevista em que levanta suspeitas sobre as Forças Armadas, que ele convidou para acompanhar por ação, para dar uma espécie de endosso ao processo, ele disse o seguinte na entrevista. A gente presume que vai ser uma colaboração de boa-fé e não um exercício de inteligência para colher informações e nos atacarem. Então, eu nunca presumo o pior das pessoas. Eu estou presumindo que as Forças Armadas estão aqui para ajudar a democracia brasileira e não para municiar um presidente que quer atacá-la. Fecha aspas. O presidente que quer atacá-la é um candidato da próxima eleição. E um juiz do Supremo já está atacando um candidato, fazendo um pré-julgamento de um candidato, além de fazer um pré-julgamento da intenção das Forças Armadas. Ficou muito, muito esquisito isso. Porque acontece um dia depois de os três, Barroso, Moraes e Fachin, Fachin falando em nome dos três, certamente, no dia em que Putin e Bolsonaro estavam reunidos em Moscou, ele disse que há risco de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. Em primeiro lugar, uma total falta de desconfiômetro, supondo que não tenha sido intencional. Em segundo lugar, é injusto, porque o ataque hacker de 2018 foi feito por um português, que já está preso, português de 19 anos. Só que como Bolsonaro não estava em Portugal, falou em Rússia. De Brasília, Alexandre Garcia.